A posição do PT tirada em congressos, enfim, é a posição de ser contra a reeleição. Embora hoje muita gente no partido defenda que a reeleição foi uma boa experiência. Pessoalmente eu sou contra e vou votar contra a reeleição, a não ser que o partido consolide uma posição. Mas eu acredito que nem haverá tempo, nem haverá consenso no PT para definir se vai votar favoravelmente ou não a reeleição. Acho que vai ficar a cargo de cada parlamentar. Eu pessoalmente votarei contra.